Bom dia meu povo, bom dia gente linda, bora aqui lavar a loucinha, que Deus abençoe a vida de vocês Que o nosso dia possa ser de muita benção, muita vitória, olha aqui meu sabão, meu sabão, pode faltar pra lavar os copos Bora aqui, gente, hoje eu tô atarefada, né? Isso é hora de lavar a loucinha? Pois é gente, levantei cedo gente, levantei 5 horas É que eu fui fazer sainha pra entregar, tem que entregar hoje, amanhã é a festinha na escola Eu fiz 36 sainhas, ainda tem ali umas pra cortar, que é da minha nota, pra cortar não, pra costurar Tem 17 sainha ali da minha nota, sainha é TNT, gente, pra mim o TNT parece que deu uma alergia em mim Que ia ser uma coceira, o pozinho dele, não sei, eu nunca tinha costurado TNT, não Mas ficou bonitinha essa sainha, gente? Ficou bonitinha pra uma apresentação das... é menina e menino Tem bastante, né? Acho que cada uma lá tem um tanto, 40, 40 crianças, sei E eu fiz, né? Esses 36 sainhas pra duas professoras Agora tem uma outra que quer, mas tá já em cima da hora, hein? Pra mim fazer tudinho De hoje pra amanhã eu vou passar o dia costurando Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, né gente? Deus abre as portas e a gente tem que aproveitar Olha meu povo, bora lavar louça Se você gostar, você curte, deixa o seu joinha Deixa o seu like, seu comentário Ai como eu amo ver os comentários dos irmãos, dos irmãos, de vocês Ai irmãs e irmãs, todos pra mim são irmãs e irmãos Todos nós somos filhos de Deus Fomos criados por Ele Recebemos dEle o fôlego de vida O céu foi feito pra nós todos Não tem raça, cor Não tem, não existe O céu foi feito para todos nós E todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós Aí agora eu tô lavando louço Almoço não vou fazer Porque tem de ontem, né? Tem um pouco aqui de comida de ontem Aquela panelada de pirão que eu fiz ontem Acabou ontem mesmo Né? Pirão do caldo Mocotó Acabou ontem mesmo Mas sobrou a costela E aí a costela hoje tá aí na panela E aí eu lembro do meu pai, né? Meu pai fala assim Que carne pra ele A gente fazia ontem Pra ele almoçar hoje Ou então fazia hoje E ele gostava de comer amanhã Porque ele disse que pegava mais sabor Do tempero Ela ficava mais curtida Ficava mais gostosa Tinha mais sabor de carne Então, gente Eu tenho aqui, ó A minha tá aqui, ó Ó, gente Ó aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó A minha costela Tá prontinha aqui, gente Ó Ó Tá Molinha Tá uma delícia Vocês não tem noção Do cheirinho gostoso Tá essa carne Tá uma delícia Eu acho que hoje tá melhor, né? Assim meu pai falava Que no outro dia Tava mais gostosa É Eu tava planejando Fazer uma faxinada Hoje aqui nessa cozinha Mas aí não vai dar tempo, né? Eu tô ali na máquina Costurando Não vai dar tempo, não Aí a gente vai ficar assim Pelos caminhos da roça Como diz meu esposo Pelo miolo da casa Aí depois a gente sai arrastando tudo Pra tirar o que tá escondido Por debaixo dos tapetes Eita misericórdia Ainda bem que tem o filho Que tá aqui Ele vem me ajudar Que mora aqui no quintal, né? Ele vem me ajudar aqui Porque, ó Que tá por baixo, gente É uma bênção pra limpar Mas não me chama Pra limpar mais lá por cima De teto Essas coisas Azulejo Lá em cima Não, não Vitrou Que tem que tá trepado Por cima de cadeira Por cima de escada Aí não dou conta mais Não, meu povo Dou conta mais De um trem desse Não Tem que ser só aqui Por baixo mesmo, né? Aí me faz Eu lembrar De um velhinho Irmão aqui da igreja Ele já dorme no seu Ele falava assim No zarurubu E na terra cururu Eu sou da família do cururu Fico por aqui por baixo mesmo Eu falo do mesmo jeito Eu fico por aqui mesmo Pela terra mesmo Cururu é um sapo Viu, gente? Quem mora aí pro nordeste Sabe muito bem Cururu é um sapo Então ele falava Que o sapo é da terra Ele ficava pela terra Ô, gente Que Deus abençoe vocês aí Deus abençoe o dia de vocês Tá bom? Daqui pra tarde Quem sabe a gente pode voltar Pra se falar de novo, tá? Vocês ficam na paz Senhor Jesus Deus abençoe o dia de vocês também Tá bom? Fica com Deus aí Deixa eu terminar aqui os trem aqui Viu? Deus abençoe